No dia 17 de janeiro de 2022, o Brasil completou um ano de campanha de vacinação contra a Covid-19. Quantas pessoas já foram vacinadas no país desde o início da campanha? A gente está falando hoje, o Brasil tem cerca de 76, 77% da população vacinada com primeira dose, a gente está com 69,9% da população com segunda dose, a gente está com 70% da nossa população imunizada com segunda dose, imunização completa ou dose única, e a gente está aí com cerca de 20% da população com terceira dose, com a sua dose de reforço. Essa dose de reforço, especialmente nesse período, ela está tendo um certo atraso, tanto porque tem muita gente não buscando se vacinar e também porque tem muita gente com Covid, muita gente que poderia tomar a sua dose de reforço, infelizmente, contraiu a doença nesse final de ano com essa variante extremamente contagiosa e está com o calendário vacinal atrasado. Então, a gente espera que tenha um aumento aí bastante expressivo e a gente também tem visto pessoas que não estavam se vacinando por uma questão de posicionamento individual que estão buscando a vacina, né? A sua primeira dose, tem muita gente indo buscar a sua primeira dose. Isso se deve muito a algumas políticas que a gente tem adotado, né? Por exemplo, exigir o passaporte vacinal. O avanço da vacinação no Brasil contribui para a queda na mortalidade e nas internações causadas pelas variantes mais transmissíveis do novo coronavírus, como a Delta e a Ômicron. A variante Delta teve um estrago extremamente grande na Europa e na América do Norte e no Brasil. Quando a Delta se tornou a variante dominante, a gente conseguiu passar por esse processo da Delta sem grandes danos, muito por conta da vacinação. Na Ômicron, a gente precisa conter os casos, porque mesmo a vacina funcionando, uma proporção, mesmo que pequena, se a gente tem um volume muito grande de casos, pode sim trazer o nosso sistema de saúde ao colapso. Infelizmente, é isso que a gente não quer ver, né? Um dos fatores que dificultam a vacinação no Brasil são os movimentos antivacinas. Quando veio as vacinas, para toda a população teve esse processo de tentar desacreditar o imunizante. Depois, quando a gente baixou da população menor de 18 anos, também teve toda essa confusão. Em um caso, até emblemático de um garoto que não foi se verificar que tinha sido suicídio e a narrativa que tentou-se emplacar era de um problema com a vacina e agora com as crianças da mesma coisa. E a gente tem que tentar mostrar uma coisa óbvia, né? E a vacina, sim, é segura, que a vacina não é experimental, que ela foi testada. A gente está chegando a mais de 10 milhões de crianças vacinadas no mundo, com um volume de reações adversas muito pequeno e um risco muito menor, que é o risco de pegar Covid. Quais são as consequências do atraso na vacinação de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil? As crianças vão voltar às aulas presenciais, muitas delas sem se vacinar. A Covid é um problema sério de saúde, sim, para a criança também. Dentre as doenças com causa evitável, principalmente que tem vacina, a Covid é a doença que mais mata a criança. E a gente perdeu essa oportunidade, infelizmente. Agora a gente vai ter que correr atrás e tentar fazer essa imunização para evitar que as crianças tanto tenham a doença, quanto se tornem um vetor da doença também. A gente vai ter que correr atrás e tentar fazer essa imunização para a criança. A gente vai ter que correr atrás e tentar fazer essa imunização para a criança.